Um homem de 27 anos, morador de Ipaba, no Vale do Aço, acabou sendo vítima de um golpe aplicando via Instagram, um golpe pela internet, e perdeu mais de 50 mil reais. A vítima alega que viu em um perfil, em um anúncio sobre um suposto investimento financeiro com promessa de retorno acima dos juros de mercado. Foi aí que começou o prejuízo. Gisele Ferreira conta pra gente outros detalhes. O Zé Saulo, infelizmente, mais um golpe. Este homem de 27 anos contou à polícia que viu uma publicação na rede social de um parente de um investimento financeiro com grande retorno. E então decidiu entrar em contato por um link de uma conversa com a outra pessoa. E essa pessoa convenceu a fazer várias transferências nessa promessa de que ele teria grandes retornos financeiros. E então, depois disso, ele percebeu que algo estava errado, ligou para o primo dele, para o parente dele, que disse que não era ele que havia feito essa proposta, que o celular, inclusive as redes sociais, haviam sido clonados. E aí, essa vítima tentou fazer novamente contato com a pessoa que fez a promessa. Essa pessoa disse que poderia estornar os valores já repassados apenas se fizesse outra transferência. A vítima, infelizmente, fez uma nova transferência na tentativa de recuperar o dinheiro. Mas, infelizmente, não foi possível. Então, olha só, o total dessa perda, deste golpe da vítima foi de R$ 53.500,00, que, por enquanto, ainda não foram recuperados, mas consta no boletim de ocorrência da polícia. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele. Golpe no Vale do Aço.